O destaque da coluna Sim Não desta quinta-feira é para uma informação que circula nos bastidores de Brasília. A informação é de que o senador Eduardo Braga está disposto a interpelar judicialmente o prefeito Amazonino Mente. A razão dessa polêmica entre os dois é a entrevista que ambos deram à crítica. A primeira entrevista, publicada segunda-feira, de que o senador Eduardo Braga disse que Amazonino não tem planejamento na administração municipal. Que ele faz tudo da cabeça. E disse também que, nos últimos anos, a novidade no cenário político do estado do Amazonas foi ele. Amazonino reagiu, convocou uma entrevista e disse que a única novidade instalada pelo governo Braga foi o superfaturamento de obras. E isso irritou o parlamentar que agora quer processar o prefeito Amazonino Mendes.